Imagina um lugar onde pode construir a casa dos seus sonhos. Um lugar tranquilo e perto de tudo. Um lugar com uma vista incrível e só o dia inteiro. Este terreno oferece tudo isso e muito mais. São 350 metros quadrados de terreno com projeto aprovado para uma moradia com dois pisos, três quartos e a sala e cozinha em open space. São 163 metros quadrados de casa. Tem garagem fechada para um carro e estacionamento descoberto para mais dois. E como pode ver, a escavação já foi feita e a licença está a pagamento. O que significa, pode começar logo a construir a casa dos seus sonhos. Quanto à localização, bem, não poderia ser melhor. Estamos em São João dos Montes e temos comércio e serviços próximos. Temos a escola básica a 1 km e o hospital Vila Franca de Gira a 5 km. Não perca esta oportunidade única de construir a casa dos seus sonhos. Entre em contato connosco hoje mesmo para saber mais informações.